Música Já não sei definir as coisas Já não sei explicar mais nada E quando penso que desisto em você E me mostra que estou errada Que o fim da minha mão existe E que o mundo é mais lindo que se vê Toda vez que choro já não sinto Já não fico triste mais O sorriso tem o prazo certo, meu amor Eu olho atrás da minha vida E nem sei como isso faz Sua presença já me diz Só quero paz Ah, sou feliz Estou em paz com você Ah, sou feliz Quero mais essa vida Já não sei definir as coisas Já não sei explicar mais nada E quando penso que desisto em você Ninguém mostra que estou errada Que o fim da minha mão existe E que o mundo é mais lindo que se vê Toda vez que choro já não sinto Já não fico triste mais O sorriso tem o prazo certo, meu amor Eu olho atrás da minha vida E nem sei como isso faz E a presença já me diz Só quero paz Se der em paz com você Eu tô feliz Se der em paz com você Eu tô feliz Estou em paz com você Estou feliz Estou em paz Estou em paz Estou feliz Estou em paz Estou em paz com você Estou em paz 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 Estou feliz Estou feliz Amém. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.